Oi meu pessoal, Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. E claro, toda a minha solidariedade aos que estão de luto por terem perdido uma pessoa querida nessa pandemia, aos que estão trabalhando, se colocando em risco, inclusive hoje, e aos que estão isolados de quarentena sem poderem comemorar com os parentes. É gente, definitivamente esse Natal vai ser diferente para todo mundo do mundo inteiro, né? E o que mudou aí na sua família esse ano? Comenta aqui. Bom, vou contar da minha, né? A gente acabou cancelando a confraternização de Natal. E olha que a gente ia fazer um almoço só para oito pessoas, bem intimista, sabe? Mas aí a gente acabou desistindo porque os mais jovens estão trabalhando fora e aí seria muito arriscado, porque sabe como é que é festa, né? Todo mundo relaxa, bebe, aí tá sem máscara, daqui a pouco tá abraçando, já viu. E a gente tá de quarentena na minha família há tanto tempo, que segurar mais um pouquinho nesse momento em que os números, né? De contágio do covid só sobem, é importante. Uma pena, mas é a realidade. E nessa história toda, a grande falta que eu vou sentir vai ser da minha vovó Virgínia. Eu tenho o grande privilégio de ter uma avó viva aos noventa e quatro anos de idade, sabedoria pura, bem humorada. Ela é lúcida na grande maior parte do tempo, saudável, feliz, mas enfim, como todo idoso, né? Nessa idade, ela é sensível igual um passarinho. E aí não pode adoecer, não pode nem sonhar em pegar covid, ou seja, não pode ficar perto dos filhos, nem dos netos, nem dos bisnetos. E desde que a pandemia começou, eu só vi ela pessoalmente duas vezes, bem rapidinho. Uma delas no aniversário do meu filho, de um aninho. E aí eu fico torcendo, né? Para que ela sobreviva a isso tudo e possa um dia carregar o bisnetinho no colo. Enquanto isso não é possível, o que a gente vai fazer hoje é uma visitinha rápida, de longe, para pelo menos ela ver, né? O Kaique, dar um tchauzinho para ele, conversar um pouquinho, de longe. Agora aquela tradicional, castanha portuguesa, hum, deliciosa, que ela faz com todo carinho, todo ano, vai fazer falta. E aí, me contem vocês também qual que é a comida dessa época do ano que vocês mais gostam. Mas o que eu quero dizer para vocês, que estão aí também, né? Cada um com suas próprias dificuldades, com suas superações. É que tentem, gente, não perder tempo e energia reclamando da realidade, né? A gente tem a capacidade de escolher como é que quer olhar para o mundo, né? Eu não estou falando para achar tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Não é isso, né? A realidade não é essa. Mas também não dá para ficar achando tudo negativo, tudo ruim. Isso aí a gente desperdicia energia. Então é olhar para a realidade como ela é, sem aumentar nem diminuir. É lidar com o presente como ele é e gastar a nossa energia tentando fazer dele o melhor que é possível. É um exercício diário, de sobrevivência, inclusive, nesses tempos. Porque quem não faz isso, o que acontece? Está preso esperando que as coisas voltem a ser como eram. Então está adoecendo, de ansiedade. E hoje, gente, nesse Natal, caso você esteja aí sozinho na sua casa, cozinha o seu melhor prato, ou pede uma comida, enfim, ouça a melhor música, deguste um bom vinho, enfim, se cuida. E você, que vai fazer uma ligação de vídeo, né? No celular para os parentes, né? Que faça essa ligação com presença, com atenção, sabe? Com disposição, 100% com o olho na câmera aqui, de verdade, acreditando que o carinho também pode ser passado por aqui, pelo virtual. Bom, muito amor para todos nós, muita paciência, paciência demais. E se precisar de um incentivo para conseguir ter paciência, pense nos profissionais que estão trabalhando enquanto a gente está em casa, especialmente os profissionais da saúde que estão muito sobrecarregados, tentando salvar vidas e também lidando com muitas mortes, com o sofrimento das famílias que não podem nem se despedir dignamente dos parentes que se vão. Para eles, eu dedico esse Natal e toda a empatia do mundo. Muito obrigada! E para vocês, ó, mais uma vez, Feliz Natal! Um beijão, meu pessoal! Até mais!